A cama e o travesseiro me faz lembrar você Sorvete de chocolate, série de TV Acidentalmente quando na playlist toca Aquela música que dizia ser nossa Eu me lembro da gente fazendo amor Mas não lembro onde foi que a gente errou E quando a saudade bateu, o meu coração apanhou Ela não tá na minha vida, mas vive na minha mente Eu não vou esquecê-la, por mais que eu tente Eu não vou esquecê-la, eu não vou esquecê-la Ela seguiu sua vida, eu não segui em frente Quando eu fecho os olhos, ainda enxergo a gente Eu não vou esquecê-la, eu não vou esquecê-la, não A cama e o travesseiro me faz lembrar você Sorvete de chocolate, série de TV Acidentalmente quando na playlist toca Aquela música que dizia ser nossa Eu me lembro da gente fazendo amor Mas não lembro onde foi que a gente errou E quando a saudade bateu, o meu coração apanhou Ela não tá na minha vida, mas vive na minha mente Eu não vou esquecê-la Eu não vou esquecê-la, eu não vou esquecê-la Ela seguiu sua vida, eu não segui em frente Quando eu fecho os olhos, ainda enxergo a gente Eu não vou esquecê-la, eu não vou esquecê-la Ela não tá na minha vida Ela seguiu sua vida, eu não segui em frente Quando eu fecho os olhos, ainda enxergo a gente Eu não vou esquecê-la, eu não vou esquecê-la, não